Fala galera que eu boto canal boto play com mais um vídeo de last day da nossa conta começando do 03 galera e hoje a gente vai brincar aqui na fazenda tá porque tanto é a missão do invasor dessa conta aí pede pra gente tá pegando a caixa azul né a gente vai em busca da próxima invasão porque eu ainda não fui invadido nessa conta isso é bom julgando o fato que a base não está totalmente anti invasão eles conseguem quebrar as paredes e talvez achar o baú na minha conta principal que isso não tem jeito que ela tá do level 4 aí quando dá uma invasão e eu sofro invasão aí eu fico feliz né aí é outros 500 tá como é que é a conta do zero a gente tá começando vamos abrir os lootzinhos aqui pra ver se vai vir coisa boa coisa ruim vamos dar porrada nesses bichos aqui toma facãozada toma porrada aí toma porrada vai morrer todo mundo sai fora todo mundo tem um já foi o outro aqui também já já era já tô com a shot aqui ó vamos tirar esse bicho aí ó toma porrada toma porrada toma porrada calma aí opa tá querendo bater não vai me bater não rapaz vamos ver aqui ó aqui geralmente rola uns lixo mas quem sabe não tem trenzinho bom aí ó aqui tinha que ter revista essa revista de experiência revista da moto já que é um correio aquilo ali ó pô é agora eu tô aqui ó aqui que eu sinto falta da habilidade da shot gay da minha conta principal né deixa a gente minha vida aqui ó vem cá seus bichos feios vem cá seus bichos feios vem cá vem toma porrada toma porrada toma porrada ó vamos no facão aqui agora ó pior que os grandão já tá aqui ó né os grandão já tá ali querendo me pegar ruim que agora se eu for dar um olhê nesse aqui ó o outro vai vir também ó deixa eu ver deixa eu ver é acho que vou ter que sair do marco vou sair vou sair vou sair e vou entrar de novo estamos na área novamente aqui toma tirão aí bicho feio toma aí isso aí isso aí isso aí vem cá seus pequenininhos pequenininhos você vai entrar na frente do outro ou não vai? que decidi aí vai morrer cadê o outro? chega mais pra cá chega mais pra cá vem pra cá vem pra cá vem pra cá xuxuxu ó quase que eu tô uma porrada esse daqui ah eu ia falar que tava faltando um grandão mas ele tá aqui ó e rapaz shot que aqui tá meio lenta calma tá quase e rapaz que safado ainda me deu uma porrada que tá achando que é o que? ele acha que tá na onde? vamos continuar aqui ó vamos lá leve 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 vamos pegar pra lá de cá ó vamos ver o que que tem nesse loot aqui vamos ver o que tem nesse baú nem é baú né? nem é nesse saco de feno o que que tem dentro do saco de feno? olha o que que eles guardam no saco de feno hein? que canso ó acabou minha arma aqui já vou o que? já vou puxar a outra aqui ó e você já era e rapaz sacanagem sacanagem deixa eu matar esses dois que fica aqui ó que às vezes eu esqueço deles vai tomar também tome porrada tome porrada já era oh vem cá vem você vai morrer também deixa eu completar minha vida ali ó já era já era só caiu um dogzinho dogzinho ó rapaz olha o tanto que tá vindo aqui sai foda aqui sai foda aqui nossa senhora olha lá o tanto que tá vindo agora nossa tem boot ali também caraca eu vou ter que colocar a atadura aqui ó esse boot safado filho nossa senhora nossa senhora pô aí complicou né? tem boot tem zumbi chato aqui é a glockzinha ali ó tá acabando e rapaz minha roupa tá acabando também não os boots tá do lado dos zumbis vei arma de fogo gasta ah caraca vei ah acabou minha arma acabou minha arma aí ó eles não dropa nada pra me pegar a roupa deles né o ruim arma de fogo gasta a roupa demais vei caraca olha aí agora agora aí ó nenhum boot dropou roupa o que eu vou fazer eu vou ter que ir lá na minha base né vou ter que ir na minha base lá é opa vem cá dogzinho pegar outra roupa ó a caixa azul aqui né ó o touro aqui cadê o touro? ó o touro tá lá em cima vem cá vem cá deixa eu dar tiro nesse camarada aqui opa não bate não bota não que você vai atirar muito hein bate não bota não aí aí deixa eu só pôr você pra cá você pra cá querica só pegar mais alguns itens aqui e a gente vai lá na minha base pegar outra roupa tá aí eu já aproveito e levo esses itens aqui de uma vez né porque geralmente na fazenda a gente tem que dar duas viagens pra pegar os itens tudo então eu já vou dar a primeira viagem com esses itens aqui né deixa eu abrir aqui ó levo levo vem cá vem cá bicho feio vem cá bicho feio toma uma porrada bicho feio ó lá ó lá opa beleza beleza vamos abrir aqui ó ó será que vem coisa boa? aqui geralmente tem coisa boa coisa boa coisa boa coisa boa é as coisinhas da hora coisinhas da hora aqui ó isso aqui já nem tá cabendo mais ó essa blusa aqui vem pra mim deixa eu colocar você aqui você vem pra cá o que vai vir aqui que vai vir aí beleza eu vou lá galera guardar esses itens e pegar uma nova roupa e tô voltando enquanto isso você deixa esse like galera tô aqui de volta né já peguei ele em arrepitas guardei aqueles itens só vem com as armas ali ó deixa eu ver se eu vou pegar o boss aqui ó ah não vamos lá vamos matar o boss na espada cadê boss opa toro não toro não ih rapaz o boss tá fugindo de mim? olha onde que ele tá eu tenho que tirar ele dali ó senão o toro vai vir na gente vem cá boss vem cá boss vem cá boss aqui ó aqui ó aqui ó isso aí cospe aí opa calma opa quase ih rapaz acho que aqui o toro vem né deixa eu me pegou fui tentar fugir do alcance do toro aí o que? aí o bichinho cuspiu no mim aí sacanagem tinha que pegar dele aqui ó deixa eu ver ó aí aí agora você vai com o espiriminal só eu já peguei o tempo aqui da parada ó calma 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 ih rapaz pegou no mim de novo falei que não ia pegar no mim o que aconteceu? pegou no mim sacanagem bom que a gente dá uma espadada aqui ó ainda tô lento agora recuperou a velocidade cospe logo isso aí calma você tá muito nervoso isso aí opa beleza 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 boza engenheira 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 agora vão aqui ó vamos acabar com essa espada aqui ó de uma vez cortar esses camaradas tudo cortar esses camaradas tudo aqui ó mais um aqui ó me viu ah eu levantei sem querer ali ai não não era pra ter me visto agora agora eu tenho que ser com as armentas de fogo aqui ó que agora vem muito zumbi na gente aí tá mó doida tá mó doida então vem o grandão eu chamo o grandão e vem a família toda né vem a família toda corta esses aí vem cá 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 que o grandão não foi convidado ainda pra festa não deixa eu pegar o facão aqui ó acabou que eu nem gastei massa de serra ali hein olha os grandão vindo olha os grandão vindo olha os grandão vindo vem cá pequeno vem cá pequeno pequeno tá lento demais beleza 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 agora só pipoco na vocês aqui ó opa olha que safado ainda me deu uma porrada vem cá vem cá vem cá vem cá nós vamos de frente mesmo nós vamos de frente mesmo não tem outro jeito ai o touro o touro ai o touro o touro quase que o touro me viu ali já era vamos ver o que tem aqui dentro abre esse trem vasculha ai vasculha deixa eu comer a cenoura aqui ó ó beleza 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 ah acho que eu já posso deixar a cenoura aqui ó deixa eu pôr mais aqui ó beleza 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 opa deixa eu fugir do touro deixa eu fugir do touro deixa eu ver como tá aqui os camarada ó tem que dar vou abrir será que eu vou em um ah não até que os outros não vêm não pelo menos não vem todo mundo vamos abrir aqui porque dependendo se você bater no do meio os outros vêm tudo no você né como é batendo no do cantinho ali ó vem cá vem isso aí isso aí calma 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 de boa agora é isso aí grandão calma grandão você tá muito nervoso e rapaz vai na porrada então e rapaz eu dei uma lerdeza ali pra bater nele deixa eu pegar você vai encher minha vida aí vai encher minha vida vem cá vem vem cá só uma porrada aí beleza galera eu vou lá agora pegar a caixa azul e cortar ela pra ver o que a gente vai ganhar de bom deixa seu like enquanto isso ó touro ali ó na hora que eu fui colocar a caixa touro vem pra cima de mim meu Deus do céu meu Deus do céu deixa eu pegar a atadura aqui ó eu não queria te matar não touro mas vai ser tá se você não quiser matar o touro galera é só sair do mapa acho que eu vou ter saído do mapa tem aquela questão ali de missão do invasor pedido pra matar 3 touro tá então eu vou sair do mapa e entrar aqui de novo então beleza galera vamos colocar aqui ó e vamos ver vamos ver será que o celeiro abre? será que o celeiro vai abrir? será que o celeiro vai abrir? oh 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 e rapaz não é que o celeiro abriu? é assim é nada velho calma aí e rapaz pior que vem tudo descontelado vou dar pipoca em todo mundo vou dar tiro em todo mundo então vem então vem atrás do balta aí opa calma e ele tá cortando espero que venha uns itens raros umas modificação boa ali pra nós aí é de boa opa calma ó parou de cortar esse bicho tá o que? atrás do balta velho tá aí foda aqui meu filho tá aí foda aqui aí aí tá aí tá aí tá aí foda aqui também tá aí foda aqui beleza e rapaz deixa eu encher aqui de novo vai morrer vai morrer vai morrer ih mas eu subi um de level muito muito bom vamos ver aqui ó ah tá esse daqui de boa de boa de boa vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver é modificação repetida ó vem aí ó essa arma aqui ó ceifadeira aí ó é uma arma rara hein uma arma rara mais um cachorrinho aqui pra nós maravilha peças aqui ó pra gente poder evoluir nossa moto hein vamos lá vamos lá vamos lá beleza rapaz agora só organizar aqui ó pra me poder levar pra minha base uns itens muito de boa se você gostou deixa o like pro canal eu sou o Boto e vejo no próximo e vejo no próximo